Na revista Piauí deste mês, Daniela Pinheiro foi até o país da Copa de 2010 para mostrar as mazelas do pós-apartheid. É menino ou menina? Clara Becker revela o Hospital Carioca, que é referência em cirurgia de transexuais. Os apóstolos do capitalista mais admirado do mundo. Matatia Schwartz mostra o dia em que Wall Street para para adorar o Warren Buffett. Clarissa Barreto tenta descobrir o que o consulado da República do Congo está fazendo na pequena cidade de Santa Cruz do Sul. Finalmente, a testemunha da máfia italiana. Letícia Batalha revela fotos de crimes cometidos desde a década de 70. Tudo isso e muito mais na Piauí 43, já nas bancas.